Design de carreira é trabalhar com desenvolvimento humano, né? É um nome, é um método que eu criei. Por que que eu criei o design de carreira? Você tem coach que trabalha com dois pilares. Perguntas poderosas e tarefas. E coach é fantástico, mudou minha vida quando eu fiz coach. Porque você consegue ajudar a pessoa a entender, a ter clareza do momento dela, a refletir, e você consegue, por meio das perguntas, ajudá-la a sair da inércia. Então é fantástico. Mas eu também depois fiz algumas coisas de mentoria, que é diferente. Mentoria já tem uma intervenção um pouco maior, já tem um danço melhor. Então, juntando esses dois conceitos com um conceito que eu gosto muito do design, e o design, a base do design é o quê? Ouvir o cliente. Eu não vou criar nada novo, eu vou perceber e entender isso. Foi aí que surgiu, então, o design de carreira, essa metodologia de desenvolvimento humano. E a primeira premissa que eu acho que é importante, que fundamenta o que é design de carreira, é ouvir. Entender as dores, as necessidades e as aspirações das pessoas. Se eu paro de ouvir as pessoas, de entender as pessoas, a minha carreira é limitada. Então, se eu quero trabalhar com desenvolvimento humano, entendendo o público que eu quero trabalhar, eu tenho que ouvir esse público incansavelmente. Eu tenho que, de fato, mergulhar nesse público. Isso me ajudou muito, porque quando eu comecei a trabalhar fazendo o processo de desenvolvimento para jovens, eu já tinha uma comunidade de jovens líderes que eu acompanhava que eu já ouvia de maneira muito empírica, já era muito natural marcar papos e conversas.